Bom, então obrigado pela entrevista, boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar, então, perguntando qual é o seu nome completo, o local e a data de nascimento. Tá, meu nome é Alberto Ferreira Brim, da Araújo. Nasci em São Paulo, dia 18 de setembro de 1960. Certo. E qual o nome dos pais do senhor? Meu pai era Alberto Brim, da Araújo. Minha mãe é Isabel Ferreira, da Araújo. Certo. E o que os seus pais faziam? Qual tipo de atividade, profissão? O meu pai, ele foi radialista, né? Ele faleceu em 2008, mas foi radialista durante praticamente a vida toda dele profissional, né? Começou muito jovem, com 16 anos. Meu pai foi radialista, trabalhou em televisão, mas um período curto. Minha mãe, ela trabalhou em casa de família, era doméstica e hoje ela é dona de casa. Certo. E quais eram os costumes, digamos assim, da sua família, como funcionava esse cotidiano com a sua família quando o senhor era criança? Tinha alguma coisa específica em relação à comida, em relação a hábitos? Não, então, assim, eu tenho, eu tô com 60 anos, nasci em São Paulo e a minha, meu interesse até de, de, achei que seria interessante eu fornecer, porque eu acho que eu sou de uma, eu tive uma infância que já não existe mais em São Paulo, mesmo numa cidade, pouca cidade interior tem, porque, assim, assim, era uma família grande, né? Cinco, cinco irmãos, né? E a gente era classe média baixa, mas era, era, assim, uma infância muito livre, né? Mesmo morando num bairro central de São Paulo, né? Que era a Bela Vista, era uma infância de brincar na rua, e meus pais trabalhavam muito, né? Então, eu não tinha muito tempo pra, pra, pra ter uma supervisão sobre a nossa vida, né? Então, é, assim, o cotidiano da família era, assim, durante a semana, não era muito frequente a gente estar todos juntos, porque os pais trabalhavam muito, e, mas, domingo, o almoço de domingo era uma coisa, eu lembro que era muito especial, eu acho até engraçado, porque, por exemplo, era o único dia que a gente tomava refrigerante, era domingo na hora do almoço, né? E, era domingo também que tinha o prato mais chique, por exemplo, uma lasanha, um frango assado, né? E era um momento muito especial, todo mundo junto na mesa, né? E, sempre muita música, porque meus tios eram músicos, então, sempre foi uma família, assim, com muita música no rádio, porque meu pai era radialista, né? Então, a gente ficava de casa ouvindo meu pai, e até a gente ouvia a rádio um pouco para suprir há pouco o tempo que ele tinha com a gente, né? E meus tios ouvindo música, o bairro era muito musical, né? Porque o meu bairro, o Bixiga, é o bairro da escola de samba, né? E era muita, assim, eu lembro de muita brincadeira de rua, sabe? Sem perigo, né? E era isso, era assim, não tinha necessidade, passamos necessidades materiais, tínhamos dificuldades, mas era uma infância muito leve, né? Muito gostosa. Não sei se eu atendi a tua pergunta. Não, atendeu sim, atendeu sim, claro. Algum outro hábito que você acha? Ah, eu acho que isso descreveu de forma geral, mas a gente vai aprofundando em outras perguntas. Pode ficar tranquilo. A sua família era de São Paulo mesmo, a origem dos seus pais, ou eles vieram de outro estado? Meu pai era de Salvador, Bahia. Minha mãe de uma cidade do interior de Minas, chamada Cabo Verde. Ela nasceu nessa cidade, chamada Cabo Verde, mas antes de vir para São Paulo, ela passou a infância em uma cidade chamada São José do Rio Pardo. Então, ela pouco fala da infância dela em Cabo Verde. A maior parte do tempo, ela passou nessa cidade chamada São José do Rio Pardo. Certo. Entendi. O senhor se lembra da casa onde você passou a sua infância? Como ela era? Não foi uma casa, a gente mudava muito, porque o que acontece? Como as dificuldades financeiras eram grandes, o pai buscava uma moradia que fosse mais barata, sempre no mesmo bairro, que era o Bixiga, a Bela Vista. Mas a primeira casa que eu me lembro, e eu falo sem nenhum problema, é o que hoje a gente... O que se fala do cortiço, que era comum no meu bairro. Era um endereço só, o número do 186. E aí, lá moravam várias famílias que tinham poucas posses, né? E, normalmente, eram quartos, né? Quarto, tinha banheiro independente, mas era uma espécie de uma vila, tá? Mas eram várias casinhas pequenas. Então, assim, eram várias famílias que conviviam, né? Sempre muito pra criança, né? E casa pequena, muito modesta, né? Morando com a avó, né? Porque tinham vindo do interior, né? Então, era... Isso que eu me lembro. Entendi. E... Uma coisa, era muito comum também, não só nessa primeira casa que eu lembro, né? Porque depois a gente foi mudando para umas casas um pouco melhores. Mas era comum morar, dormir várias pessoas no mesmo cômodo, entendeu? Era bem comum, assim, no quarto dormir os irmãos todos. Uma época, dormia até os pais no mesmo quarto, né? E, depois que a gente foi tendo uma melhora, os irmãos foram tendo quartos separados dos pais, né? Mas era comum esse convívio. Entendi. E como era, professor, como era o bairro, né? Eu pedi que o senhor descreva um pouco o bairro, como ele era na época. E a cidade também, né? Se o senhor circulava por outros bairros, né? Mas, primeiramente, o Bixiga, né? Como era o Bixiga na sua infância? Então, assim, ó... Tem uma coisa, né? A gente tem aquela percepção visual infantil, né? Que, às vezes, é visual, auditiva e tal. Mas a primeira coisa que eu lembro do meu bairro, assim, muito diferente de hoje, era o calçamento das ruas, né? Que era de pedra, né? Era paralelepípedo. Então, eu lembro que a gente associou o asfalto com o progresso, entendeu? Aquela rua asfaltada. Que eram ruas de calçamento de pedra, né? E pouco movimento de carro, né? Então, por isso que, assim, até a gente podia brincar na rua, tranquilo, né? Então, era um bairro, assim, de classe média baixa, né? Muitas crianças, famílias com muitos filhos. As pessoas conviviam muito na rua, né? As casas eram pequenas, então... Normalmente, a socialização era feita na rua mesmo. Era difícil, assim, você ir na casa da pessoa, né? Era muita coisa na rua. As pessoas conversavam na rua, punham cadeira na calçada, né? As crianças brincavam na rua. Brincavam até à noite. A gente brincava na rua porque não tinha perigo, né? Então, eu lembro do calçamento de paralelepípedo, né? A iluminação era bem fraca, né? Lembro que era bem fraca, poucos carros. E muita brincadeira de rua também, se eu lembro. E quais eram as brincadeiras que o senhor fazia nessa época? Então, olha, era muito... Eu lembro que, assim, é uma coisa engraçada, né? Hoje, eu lembro que criança gorda é uma coisa que eu não me lembro, assim, obesa, entendeu? Falando gorda, assim, sem nenhum preconceito, né? Porque eu lembro que a gente era muito ativo, assim. Acho que as crianças... Acho que também a alimentação era diferente, não tinha essa fartura, né? Mas a gente brincava muito na rua. Então, quando eu falo isso, né? Estou dizendo de... Fiz essa referência, né? Sem preconceito nenhum. É que a gente brincava demais na rua. Nós éramos muito ativos, né? E as brincadeiras eram pega-pega, né? Era uma brincadeira que não existe hoje. As crianças não conhecem quem é mãe da rua. Eu lembro de brincadeira de sela. Muita pipa, né? A gente empinava muita pipa, jogava muito futebol na rua. E, assim, eram umas brincadeiras muito físicas, né? Assim, a gente era pulando, correndo. Tinha jogo de botão, né? Eu lembro que as meninas tinham uma brincadeira, que, às vezes, eu vejo nos filmes americanos que são umas almofadinhas pequenas de feijão que elas jogam para cima, né? Então, eram brincadeiras de rua mesmo, né? Pega-pega, pique, subia em árvore. Era isso. Entendi. E essa brincadeira que o senhor disse que hoje em dia a gente não sabe mais, tem como explicar como era? É, você vê, eu tenho um filho de 31 anos, né? Ele brincou, brincou na rua, empinou pipa e tal. Mas tem algumas coisas, por exemplo, essa brincadeira que eu te falei, mãe da rua, sela, que era uma brincadeira em que você ficava uma pessoa, ficava, se curvava, vinha uma outra e pulava como um salto de cavalo de ginásica olímpica, né? E aí, se você conseguisse saltar, uma outra criança enfileirava, então, assim, você tinha um status se você conseguisse pular, né? Então, tinha essa brincadeira de sela, tinha muito esse pega-pega, né? O piques, né? Algumas pessoas... Aí tem uma outra brincadeira também que eu esqueço, que era o taco, né? Que chamam um bet no interior, né? Então, eu me lembro muito disso. E tinha uma outra, quando a gente estava ficando um pouquinho mais velho, né? Passando da infância para a adolescência, que era, assim, bem pura, que era beijo, abraço, aperto de mão, assim, era... Você tinha que adivinhar o que a menina falava, o rapaz, o menino, e aí você ganhava beijo, abraço, aperto de mão, né? Eu lembro que a gente decidia muita coisa no Paroímpa também, ou no Joaquim Po, né? Essas coisas. É, desse eu lembro. Desce eu lembro. Meu abraço, aperto de mão e sela, eu lembro. É, algumas coisas ainda existem, né? Outras desapareceram. Que eu estou me lembrando, mas tinha muita brincadeira de rua, isso eu lembro. Era assim, era muita brincadeira de rua mesmo, né? Entendi. O senhor tinha muitos amigos, né? O senhor gostava de alguma outra coisa da sua infância, além de brincar? Sim, tinha muitos amigos, porque tinha uma coisa interessante que eu estava lembrando, eu até tenho uma foto, depois, se vocês quiserem, eu localizo e envio para vocês, que é emblemática da minha infância, assim. Como ainda não existia essa história de creche, né? Tinha uma senhora na casa vizinha, que ela tomava conta dos filhos para as mulheres trabalharem, entendeu? Eu acho que isso na periferia, nas cidades ainda existe, né? Mas eu me lembro muito bem disso, que tinha uma senhora que ela tomava conta de várias crianças, então essas crianças, além de ter muita criança dos vizinhos, tinha essa casa que tinha um... as crianças que passavam o dia ali, né? Então tinha muito amigo, muito amigo mesmo, assim. Não existia solidão, não tinha solidão infantil. Você sempre estava sendo solicitado, ou estava sendo sempre incluído em alguma brincadeira em grupo. Entendi. E tinha alguma outra coisa que o senhor gostava de fazer quando era criança, além das brincadeiras? É, então, eu peguei o início da televisão, né? Então, assim, tinha uma casa ou outra que tinha televisão. Então, a gente... Era uma coisa prazerosa, porque a gente assistia a reunião em grupos grandes, entendeu? Era muito comum, assim, à noite, tinha um... Eu lembro de um seriado chamado Combate. Alguns outros programas, os festivais também, que era comum reunir numa sala, assim, muita gente, 10, 15 pessoas, pra assistir televisão juntos. Isso é uma coisa que eu me lembro muito. Lembro muito. E outra coisa também, que eu me recordo, é que era muito comum a gente, à noite, você ouvia, como o bairro era silencioso, você ouvia alguma casa cantando parabéns a você, por exemplo. E era comum a gente ir até procurar, mesmo à noite, não tinha perigo. E você ia nas festas, é impressionante como cabia tanta gente, né? Mas... E como o bolo dava pra tanta gente, porque era comum... Eu lembro, assim, festa de aniversário era uma coisa muito comum, sabe? Ganhar bolo de aniversário, era muito comum. Na época de festa junina, também na rua, fogueira na rua, era muito comum. Entendi. Se eu tinha algum sonho, quando eu sonho era criança, por exemplo, quando eu crescer, eu vou ser tal coisa. O senhor tinha algum sonho nesse sentido? Eu tive um sonho que eu abandonei depois. Eu tive um sonho de ser médico. Tive um sonho, eu não sei porquê, mas eu tive um sonho de ser médico no período... Na adolescência, eu fui perdendo esse... Fui deixando desse acalanto, né? Então, o sonho que eu tenho, que eu me lembro de sonho. Eu tinha um sonho de ser escritor também. Ser médico e ser escritor também. Eu pensava em ser escritor. Certo. Então, vamos passar agora para a sua parte da escola. Qual a primeira lembrança que o senhor tem da escola? Qual era o nome da escola, a primeira escola que o senhor foi? Então, eu estudei numa escola que até hoje eu vejo, porque eu passo lá, que é uma escola que fica na Avenida Paulista, chamado Grupo Escolar Rodrigues Alves, que é um prédio que fica ali do lado hoje, acho que é o Itaú Cultural, do outro lado é o Hospital Santa Catarina. Então, o que eu me lembro muito bem da escola é que, assim, você ia a pé, né, da escola, e você ia encontrando os amigos no caminho, né, era longe, inclusive. E, diferente de hoje, desse prédio, na frente da escola tinha um jardim muito grande, né, era um prédio muito bonito, imponente, prédio amarelo, e, antes de entrar na escola, o que me lembro, não me esqueço, é que, como era na época do regime militar, as crianças tinham que se perfilar como se fossem um batalhões, né, e cantar o hino nacional antes de entrar na escola, mas era um prédio muito antigo, bonito, me lembro muito bem da primeira professora, não me esqueço, o nome dela até hoje, Dona Elisa, e gostava, sempre gostei muito de, e sempre associei o início da escola com o lápis, o lápis e o caderno de, aquele caderno de broxura, né, uma coisa que, primeira lembrança da escola é o lápis, borracha e o caderno de broxura. passando essa parte, indo finalmente um pouco mais, avançando um pouco mais, o senhor permaneceu durante todo o período nessa escola, o senhor chegou a mudar de escola? Não, eu fiz o primário todo, eu fiz, nesse grupo escolar Rodrigues Alves, e na época, eu lembro que ginásio lá, se eu não me engano, era só noite, aí eu fui para um bairro, e assim, o grupo escolar Rodrigues Alves não ficava dentro do meu bairro, do Bixiga, era, era, na Paulista, era próximo ao bairro, mas não era no meu bairro, mas no ginásio, então eu fiquei no grupo escolar Rodrigues Alves de 67 a 69, é, em 70, eu fui, 71, desculpa, eu fui para o colégio Maria Augusta Saraiva, no Bixiga mesmo, na rua Major Diogo, na mesma rua onde tinha o teatro TBC, né, então eu fiz o, o primário no grupo escolar Rodrigues Alves e o ginásio e o colégio no grupo, no colégio Maria Augusta Saraiva, que depois mudou de nome para Maria José, quer dizer, mudou, a gente teve que ir à noite para um outro colégio chamado Maria José. Certo, entendi. E nessa parte da juventude, né, quais eram os hábitos que o senhor tinha? Como foi a sua juventude? O senhor já estava fazendo, já tinha outros amigos, que tipo de diversão, que tipo de atividade o senhor tinha além da escola, desse período? É, eu lembro assim, o, quando eu fui para o ginásio, já mudou bastante os amigos, já não eram tanto os amigos de infância, porque os amigos de infância eram os amigos das casas próximas, né, e como o bairro era grande, quando eu fui para o ginásio, que ficava praticamente do outro lado do bairro, aí eu comecei a ter contato com amigos de outras ruas, né, e como eu comecei a fazer o ginásio, logo depois da Copa de 70, o futebol era muito presente, então eu lembro que o ginásio, a adolescência, foi sempre muito futebol, e era uma dificuldade, porque eu sempre usei óculos, eu sempre tive, desde os oito anos eu uso óculos, e na época o óculos era fundo de garrafa, né, então eu jogava com óculos amarrado com elástico, sempre machucava o nariz, mas era apaixonado por futebol, não só jogando, como indo no estádio, porque não era perigoso ir ao estádio, era barato, eu ia muito ao Parque Canvô, então era sempre muito futebol e muita música, música demais, o tempo todo. Certo. E os trabalhos escolares nas casas dos amigos, era comum, desculpe. Ah, sim, não, tive alguma alguma. Então era futebol, o trabalho, com os amigos de escola, tinha alguma outra coisa, bailes, alguma coisa, que eu tinha frequentado, uma clube. Era assim, sempre muita música, porque porque aí eu comecei, eu peguei uma fase forte da música brasileira, de rock, começou a aparecer o rock, a gente começou a gostar de rock, além de samba, eu comecei a me interessar por tocar também violão, comecei a aprender violão, e tinha os festivais escolares, colegiais, que era muito comum em São Paulo, os festivais interescolares, tinha muito, e era muito comum no bairro os bailes, você tocou bem, isso é uma lembrança linda, porque tinham aqueles bailes à noite, com aquela vitrolinha, aquela coisa bem modesta, e aquela timidez grande, você começa a se interessar pelas meninas, mas como diz o escritor Pedro Nava, adolescência é o corpo certo na idade errada, porque tudo funciona, mas a cabeça então muito baile, e muita música, e a igreja também, o bairro, que é a igreja da Quiropita, ela era forte, porque não só a questão religiosa, porque na escola tinha aula de religião, mas na igreja tinha cinema também, tinha uma coisa social na igreja, então principalmente isso. Entendi. Qual foi o seu primeiro emprego, e em que ano o senhor começou a trabalhar? Então, o meu primeiro emprego, como office boy, que era mensageiro, foi no início de 76, numa empresa chamada Light, serviço de eletricidade, ficava ali na Brigadeiro Luiz Antônio, nos escritórios, e eu era office boy, comecei no primeiro colegial, os amigos todos começaram a trabalhar também, para poder ter meu dinheiro, e foi o primeiro emprego que eu tive, trabalhava durante o dia, e fazia o colégio à noite. Certo. E o que o senhor fazia com esse dinheiro? Você recebeu o seu primeiro salário? O senhor se lembra? Que tipo de necessidade o senhor passou a ter? Ou já tinha, e ainda não tinha? Olha, o primeiro salário, meu, uma história interessante, porque eu tenho uma irmã, que é oito anos mais velha que eu, e ela me dizia que eu, você se veste muito mal, você parece um mulambento, aí ela falou, no seu primeiro salário, você vai, na José Paulino, que era em São Paulo, você vai lá comprar roupa para você, e tal. E ali perto da José Paulino, existia a Avenida Casper Líbero, existe ainda, que tinha muitas lojas de disco, e eu gastei o primeiro salário inteiro em disco, LPs. então o primeiro salário foi totalmente gasto em discos, que eu era apaixonado, sou ainda por música, mas o salário era principalmente para comprar roupa, porque a gente estava começando a se interessar pelas meninas, então comprava roupa, comprava os discos, aí era para a lanchonete, que a gente ia no final do dia, era basicamente para isso. Certo. Agora eu fiquei curioso, você lembra pelo menos alguns discos que o senhor comprou, nesse primeiro salário? Lembro, lembro muito, assim, esse primeiro salário, é até uma coisa que, a escolha dos discos tinha muito a ver com a minha origem, porque meu pai era branco, minha mãe é preta, e minhas referências, até para a autoestima, começaram a ser os negros, então eu comprei, logo no primeiro salário, eu comprei Milton Nascimento, comprei, não me esqueço, eu tenho até hoje, o Milagre dos Peixes, que era um disco ao vivo, que tinha sido gravado no Teatro Municipal, e atrás Municipal, tinha uma loja de roupa chamada Peter, que eu comprei roupa lá, e eu lembro que eu comprei esse disco, era um LP duplo, gravado no Municipal, e eu passei ali do lado, fiquei olhando, então eu comprei discos do Gilberto Gil, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, me recordo, um disco chamado Amor à Natureza, e, principalmente Milton Nascimento e Gilberto Gil, que eu gostava muito. Entendi. Eu acho que foi o primeiro é, o primeiro disco foi o Milagre dos Peixes, que eu comprei. Boa escolha. É, até hoje. Depois disso, o senhor chegou, depois desse primeiro emprego como office boy, quais foram, como o senhor foi, seguindo na sua carreira profissional, quais empregos o senhor teve depois? Então, eu, eu entrei na light, como, como office boy, né, e era interessante, porque, não existia e-mail, né, não existia celular, né, então, o office boy era o entregador de correspondência, né, então, eu andava a São Paulo inteira, né, entregando os envelopes, tudo, não tinha perigo, o trânsito era tranquilo, e tal. E aí, eu, em 77, eu estava no terceiro colegial, estava na light ainda, trabalhava durante o dia, à noite, fazia colégio, e eu era super, muito dedicado, eu era de um grupo de amigos, que a gente estudava muito, né, eu era, não tinha muita facilidade, né, mas eu era muito estudioso, e eu prestei vestibular, em 78, eu entrei na USP, né, e aí, eu tive que, em fevereiro de 78, quando começaram as aulas na USP, eu saí da light, porque a USP era no Butantan, eu entrei num curso diurno, e aí, eu tive que sair da light como office boy, e aí, eu fiquei trabalhando, fiquei só estudando na USP, 72 até, aliás, de 78, de março de 78, quando começou a faculdade, até abril de 81, que foi quando eu entrei no Banco do Brasil, prestei concurso no Banco do Brasil em 80, em 81, entrei no Banco do Brasil, e fiquei lá até me aposentar. Então, basicamente, eu tive, eu tive dois empregos, tive o emprego, um office boy na light, depois, já aos 20 anos, eu entrei no Banco do Brasil, abril de 81, eu tinha 20 anos, eu entrei no Banco do Brasil, e fiquei até me aposentar com 55 anos. Certo. Mas lá o senhor desempenhou várias funções, obviamente, ou se ficou no mesmo? Não, eu desempenhei, e eu entrei no Banco do Brasil em São Paulo, num cargo inicial que existia lá, que era o cargo escriturário, né? depois eu fui, eu trabalhei na tesouraria do Banco um tempo, como assistente administrativo, aí depois eu me transferi para Jundiaí, na área técnica do banco, trabalhava na área de sistema, como operador de sistema, depois eu fui para Campinas, fiquei 11 anos trabalhando em Campinas, na área técnica também, como, na área de sistemas do banco, como operador, aí eu fui, depois fui gerente interno no banco, na área de tesouraria também, né? Depois, na fase final no banco, eu trabalhei como analista, analista no banco, na área de administração, de agência, de sistemas do banco, sempre na parte interna do banco, nunca na área negocial. Sim, nunca diretamente na agência, com atendimento ao público. Não, não, e sempre na área interna, e sempre mais na área técnica, né? E me aposentei como analista do banco. Entendi. O senhor tinha dito, quando nós estávamos fechando a ficha, que o senhor tinha feito, tinha começado a fazer a faculdade de administração, mas depois o senhor tinha interrompido e começado a fazer outro curso, né? E como isso aconteceu? Eu sempre tive um interesse muito grande na área de história, né? Então, o meu ingresso na faculdade de administração foi por interesse, foi por influência de um irmão meu mais velho, 11 anos mais velho, que tinha feito administração e estava tendo sucesso na área. E eu pensei até em fazer jornalismo, aí quando eu pensei em fazer história logo depois do colégio, fui desaconselhado, porque eles me alertaram que financeiramente ia ser difícil eu sobreviver, né? Família já, família de classe média baixa, né? E aí eu prestei vestibular para a administração, achando que não ia entrar, né? Porque era o vestibular, um dos mais difíceis do Brasil, era a USP, né? Então, eu prestei quase meio negligenciando, entendeu? Olha, vou prestar, mas não vou entrar mesmo, né? Depois eu faço o que eu quero. Mas eu entrei em administração em 78, mas aí em 81 eu prestei vestibular e entrei na faculdade de história, na USP mesmo. Então, um período da minha vida eu estudava, eu trabalhava no banco, fazia administração de manhã, trabalhava seis horas no banco e fazia história à noite. E aí depois eu defini, eu larguei a administração e fui, acabei me formando em história. Acabei me bacharelando em história. Mas nunca atuei como professor nem como pesquisador. o que mudou na sua vida nesse momento, né? Quando o senhor fez história, o senhor acredita que se encontrou nisso? O senhor sentiu que alguma coisa mudou na sua vida? Como foi fazer essa faculdade? É, na verdade, assim, eu já trazi o interesse pela história, desde o colégio. Mas quando eu fui para... Embora na administração eu tenha feito grandes amigos, eu tenho aprendido, aprendi mesmo não tendo muito, muita paixão pelo curso, eu fiz um curso bem feito, eu não me formei, mas eu estudava, né? Eu era um aluno médio e me serviu para carreira profissional no banco. Mas na história, que eu entrei em 81 e eu estava com 20 anos, na história eu encontrei a minha turma, entendeu? Então, assim, eu tinha os amigos, fiz grandes amigos na administração, mas na história foi onde eu encontrei as temáticas que me interessavam e que tinham a ver com a minha história pessoal, com os meus interesses e também encontrei a minha turma. Foi lá que eu encontrei pessoas que pensavam como eu, que tinham as mesmas paixões, né? E que são amigos para a vida toda, são amigos até hoje. E na história foi onde eu vi a minha facilidade maior é com humanidades, né? Não é tanto com números, né? Então, na história eu me encontrei. Fiquei mais confortável. Certo. Existia algum momento que foi marcante no seu curso? Alguma coisa que aconteceu, seja dentro da sala ou fora da sala? Alguma coisa que o senhor se lembra até hoje que marcou bastante? Ah, então, olha... Várias, tá? Mas, assim, o principal foi que teve um período, um período que eu me afastei praticamente um semestre, porque eu trabalhava no banco, eu ainda insistia em fazer administração, porque eu tinha medo de largar. Então, acabei abandonando a história por um semestre. e quando eu retornei para a faculdade, em alguns cursos eu já não tinha a minha turma de ingressos. E você tinha que fazer os trabalhos de grupo, né? Os seminários, né? E não era tão fácil eu me ingressar num grupo para fazer um seminário. Então, um dos cursos que eu fiz, que era História Moderna, eu iniciei o seminário, preparação do seminário semestral sozinho, fui procurado pela professora, que é a Laura Mello e Souza. e ela me procurou e falou, por que você vai fazer o trabalho só, né? Eu falei, olha, eu não consigo me ingressar em uma turma. E aí, eu fiz um seminário que me lembro até hoje o tema, que era sobre Paris e Londres, que eram as grandes cidades, o aparecimento das grandes cidades. Foi um seminário que eu apresentei sozinho, super difícil, ela me apoiou muito, me incentivou e e assim, eu até cheguei a pensar que eu poderia ser um pesquisador, porque ela me elogiou muito, né? E foi um desafio, porque existia uma competição intelectual muito grande, né? E eu levei esse seminário avante sozinho. Então, assim, me marca muito, porque foi um tenso, mas me me deu uma segurança muito grande intelectual, sabe? Então, isso é uma coisa que me lembro muito. O senhor chegou, o senhor se mudou, né? Várias vezes, né? Por causa do trabalho, o senhor foi para outras cidades. Qual foi, como foi a sua primeira mudança? De sair de São Paulo? Eu saí de São Paulo em 91 e vim morar em Jundiaí, aqui. Fica 60 quilômetros, pouco menos, de São Paulo. Então, eu, embora eu tenha me mudado apenas para Jundiaí, eu trabalhei em Campinas, né? É... E trabalhei em São Paulo, de volta, trabalhei em Jundiaí, mas eu sempre, depois que eu saí de São Paulo, eu só me, só mudei para Jundiaí. Então, Jundiaí virou uma cidade onde eu residi, como eu resido até hoje, mas eu me deslocava para outras cidades para trabalhar. Certo. E qual foi o, foi por esse trabalho que o senhor se mudou para Jundiaí ou porque o senhor realmente quis sair de São Paulo ou o que aconteceu? Olha, duas coisas. Estava muito caro para morar. Eu, quando eu decidi mudar, eu era casado e tinha um filho já. e a vida estava muito cara. Foi um período de achatamento salarial dos bancários muito grande, né? Bancários, eu estava ganhando muito mal como bancário e economicamente era mais viável morar em Jundiaí e trabalhar em São Paulo, né? Viajar. Durante dois anos eu morei aqui, trabalhava em São Paulo, eu viajava todos os dias. Saia de manhã, de madrugada e voltava à noite. eu só saí de São Paulo por motivos econômicos e também porque eu queria que meu filho tivesse uma infância perto da que eu tive, entendeu? E eu senti que numa cidade do interior ele teria uma infância melhor do que em São Paulo. Então, foram dois motivos. O econômico, que aqui eu eu percebi que eu ia ter uma vida mais barata e ao mesmo tempo meu filho ia poder crescer num ambiente mais tranquilo, né? Foi por isso. O senhor já conhecia Jundiaí antes de se mudar? Não. Eu tinha vindo na adolescência, eu tinha vindo com uma... eu tinha um conjunto de samba na adolescência aí no Bexiga, um conjunto até que tem um nome interessante, chamava-se Unidos da Discórdia. Era um conjunto que a gente era um cover do Demônios da Garoa. A gente fazia um repertório parecido com Demônios da Garoa, né? De samba, né? A Dona Irã Barbosa. Então, eu tinha vindo na adolescência aqui pra Jundiaí numa festa, animar um campeonato de bótia, mas eu só vim a conhecer Jundiaí quando eu comecei a namorar minha esposa. Certo. E qual foi a sua primeira impressão de Jundiaí quando o senhor realmente começou a frequentar até ir morar em Jundiaí? As diferenças que o senhor achou de São Paulo do que o senhor já conhecia? Então, assim, foi grande porque você São Paulo é uma cidade é uma megalope comparada a qualquer lugar do mundo é muito grande, né? Então, embora Jundiaí seja uma hora de São Paulo, diferente de hoje, Jundiaí ainda era uma cidade interior, era uma cidade pequena ainda. É uma cidade provinciana, as pessoas se conheciam, as famílias se conheciam. Então, num primeiro momento a diferença foi eu senti bastante diferença porque eu sempre gostei de vida cultural, né? São Paulo muito cinema, muito teatro, muita música, as pessoas se encontravam muito nos bares para conversar em Jundiaí. Na época a diferença foi grande e todo o meu círculo de amizade estava em São Paulo. Certo. E quais foram as primeiras dificuldades que o senhor encontrou em Jundiaí, além dessa questão dos amigos, das questões culturais? O senhor teve alguma dificuldade de adaptação? Alguma coisa que o senhor achou muito diferente no primeiro momento? Olha, como eu ficava muito tempo fora de casa, porque eu vim para cá, mas continuei trabalhando em São Paulo, saia de manhã e voltava à noite. Eu só tinha mesmo convivência com as pessoas nos finais de semana. E também era muito comum eu passar o final de semana ou um dia da semana e eu voltava para São Paulo. para passar um dia. Então, no início, o que eu senti mais era isso, de não ter aquela turma para bater o papo, para jogar o futebol, para ouvir música, para tomar cerveja no bar. Senti muito isso, mas no lugar onde eu vim morar em Jundiaí, era um lugar onde as pessoas estavam começando a vida. Eram muitos casais com filhos pequenos, como eu. Meu filho tinha um ano na época. Então, de certa maneira, isso amenizou a mudança porque tinha muita gente de fora também que já estava começando a vir para Jundiaí. Pessoas de São Paulo que estavam que tinham mesmo nível econômico e estavam passando pelo mesmo tipo de fase da vida. Então, assim, não chegou a ser chocante. Não foi tão difícil a adaptação. Certo. Então, vamos falar um pouquinho do seu casamento. Como o senhor conheceu sua esposa? Foi em São Paulo? Foi em Jundiaí? Foi. Não, foi em São Paulo. Minha esposa, embora ela seja de Jundiaí, ela é jornalista e ela trabalhava num jornal em São Paulo na Gazeta Mercantil. Fica ali no centro de São Paulo, ali na Martinho Prado. eu trabalhava no banco já, mas eu frequentava muitos bares. Um dos bares que eu frequentava é um bar tradicional em São Paulo chamado Riviera. Fica na esquina da Rua Augusta, aliás, na esquina da Paulista com a Consolação. E eu praticamente ia quase todos os dias no Riviera com meus amigos e era um ponto de encontro mesmo. e minha esposa, ela trabalhava na redação e normalmente a redação fechava à noite. Ela trabalhava em São Paulo durante a semana e no final de semana ela vinha para a casa dos pais. E ela foi nesse bar um dia à noite com uma amiga comum que fazia história comigo e a gente sentou na mesma mesa por acaso. A gente ofereceu um lugar na mesa para que elas se sentassem e eu conheci ela sim. em 87. Certo. O senhor se lembra do dia do seu casamento? Lembro. Eu não posso esquecer. E como foi? Foi estressante? Foi muito rápido? Não, não. Foi estressante. A decisão entre decidir casar e casar foi muito rápido. Foi praticamente um mês e meio e a gente resolveu se casar. Aí o meu sogro tinha falecido fazia um mês e a gente decidiu se casar. Então, para a família não foi tão simples assim, né? Eu comunicar o casamento. E aí o casamento foi aqui em Jundiaí mesmo. Não foi na igreja, foi na casa de uma tia. só a família dela de Jundiaí, minha família de São Paulo, meus irmãos que uma parte da família era do Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo, né? E não foi, foi, é claro, foi tenso, né? Porque tinha 28 anos, tinha tido, era muito boêmio, né? Tinha uma vida muito livre, né? E vinha de São Paulo, né? Mas acabei, na primeira fase do casamento a gente morou em São Paulo mesmo, né? Mas não foi, foi tenso, acho que como é um casamento para todo mundo tem uma certa tensão, né? Foi legal. Certo. E o senhor teve só um filho? Teve algum outro depois? Não. Tem um filho só, tive só um filho que hoje tem 31 anos. Certo. E qual o nome dele? Pedro. Pedro Gabriel. Pedro. Certo. E qual foi para o senhor ser pai? Foi, foi muito bom, como é ainda, né? Também foi muito rápido, porque foi, casamento foi em março, o filho veio em dezembro, então, minha esposa é três anos mais nova que eu, ela era muito jovem, 25 anos, praticamente. Mas foi muito, foi feliz, porque eu tive uma infância com muita criança sempre perto, né? Então, criança sempre foi uma coisa que nunca me assustou, né? Sempre, eu tenho minha irmã dez anos mais nova que eu, então, a chegada de um bebê não foi uma coisa tão chocante, foi uma coisa prazerosa, fiquei muito feliz de ele ter vindo, né? Legal. As dificuldades iniciais, né? A gente teve um início difícil com ele, porque minha esposa, quando nas semanas finais, ela contraiu catapora, então, ele poderia ter tido um problema sério de saúde, né? A gente teve que importar uma vacina pra ele tomar, né? Soro, pra que ele tivesse uma catapora mais amena, né? A catapora dele foi leve, né? Aí, foi uma tensão, porque esse medicamento não existia no Brasil e a gente praticamente teve que contrabandear esse medicamento pra ele poder tomar. então foi assim, foram as primeiras semanas, foram tensas, né? A gente estava com medo dele ficar doente, mas, felizmente, ele ficou bem e saudável. Que bom. E, depois disso, né? O senhor se mudou, então, quando ele tinha um ano pra Jundiaí, certo? Isso. Ele tinha um ano e dez meses ele tinha quando a gente veio pra Jundiaí. Certo. E o senhor acha que ele conseguiu, o senhor conseguiu dar ele uma infância um pouco mais tranquila, um pouco mais, um pouco menos agitada do que teve em São Paulo? Olha, com certeza, com certeza, porque a gente veio morar num condomínio aqui, aí a diferença, né? Foi uma fase que já, as crianças já estavam começando a ter que viver em condomínio, né? Mas era um condomínio diferente, porque eram prédios baixos, Prédios de três andares, era num condomínio que tinha uma área de lazer, uma área muito grande. Então, as crianças ainda podiam correr muito, andar de bicicleta, tinham uma vida de brincadeira de rua mesmo, sabe? De empinar pipa. Então, ele teve uma infância muito boa, né? Muito futebol, muita pescaria, né? A gente sempre gostou de pescar e aqui em Jundiaí ainda tinha lugares próximos que a gente poderia sair para pescar durante o dia. Então, ele conseguiu, eu felizmente consegui dar para ele uma infância de cidade do interior, como eu tive em São Paulo. Certo. E depois que o senhor se aposentou, o que o senhor faz hoje em dia? quais são suas atividades? Então, como eu tive uma, de 91 até eu me aposentar, tive uma vida profissional de deslocamento do diário, né? Eu praticamente só dormia em Jundiaí. Eu saía de manhã para cá, ia ou para Campinas ou para São Paulo e às vezes eu trabalhava nas cidades da região. Eu pouco ficava na cidade, né? Saía de manhã e voltava à noite. Então, depois que eu me aposentei, eu virei uma pessoa muito caseira, porque eu tenho hábitos caseiros. Eu gosto muito de leitura, gosto muito de música e como eu sempre fui um músico amador, toquei violão como amador, eu resolvi que eu ia me dedicar a estudar um instrumento seriamente. então, do período que eu me aposentei para cá, eu tenho, eu fico muito em casa, estudando música, ouvindo música, lendo e virei uma pessoa muito caseira mesmo e excessivamente até. Certo. O seu filho ainda mora com vocês? Não. Meu filho é casado vai fazer três anos. Ele é casado e não tem filho ainda, mas a gente vê com uma certa frequência, duas vezes por semana a gente se vê, mesmo agora a gente consegue se ver e respeitando distanciamento da pandemia, mas ele é casado já. Certo. Ele mora também em Jundiaí? Moro em Jundiaí também. Ah, certo. E quais são as coisas mais importantes para o senhor hoje em dia? Olha, eu família principalmente, me preocupo porque minha mãe é idosa, tem problema de saúde, mora em São Paulo ainda, me preocupo muito com a saúde dela, tem uma tia também idosa que mora em Salvador, me preocupo muito com ela, a gente dá uma assistência, somos em cinco irmãos, a gente tem para se revezar. Agora, a minha maior preocupação é ter recurso financeiro para a velhice. A minha maior preocupação, eu não tenho dúvidas assim que me preocupo com a saúde, óbvio, mas eu me preocupo principalmente em ter recurso financeiro para fazer quando eu estiver idoso. Certo. O senhor tem algum sonho ainda que o senhor não realizou ou que o senhor pensa em realizar para o futuro? Então, olha, eu te digo que eu não sou uma pessoa muito sonhadora, assim, não tenho grandes sonhos, assim, em uma coisa romântica, mas uma coisa que eu gostaria, um sonho que eu tenho é de conhecer um país da África, eu não conheço ainda a África, então já conheci alguns lugares legais, bonitos, que eu tinha vontade de conhecer, acabei conhecendo, mas um lugar que eu gostaria de ir ainda é a África por questões de origem mesmo. Certo. Tem um outro sonho, tem um outro sonho, na verdade, assim, seria com qualquer um deles, o que eu gostaria um dia é de poder, te falei que eu gosto muito de música que eu toco, o meu sonho era um dia poder tocar ou, assim, uma roda, poder tocar com um dos meus ídolos, ou com o Paulinho da Viola, ou com o Gilberto Gil, Milton Nascimento, um desses três caras, eu peço ficar cinco minutos tocar, eu tocar violão e eles cantando, tocando juntos, já seria um outro sonho. Nossa, e que sonho, né? Está muito longe, acho que ir para a África está mais perto. E a gente já está chegando, se encaminhando para o final da entrevista, eu queria saber como é que o senhor está vivenciando esse momento de isolamento social, o que o senhor tem concluído alguma coisa, como é que estão as coisas? a gente poderia ter se surpreender com qualquer coisa, mas essa, quer dizer, a palavra surpresa, ninguém espera, mas ninguém imaginaria que teria que lidar com, embora vários filmes de ficção tenham levantado essa hipótese de epidemia, mas é que foi foi muito rápido, numa dimensão mundial, todo mundo. Então, assim, eu acho que as pessoas ainda não tiveram percepção de quanto é grave isso, tá? e como isso pode voltar a acontecer. Eu acho que muita gente vai passar por essa pandemia sem ter vivenciado de perto, né? A perda de alguém. Então, não vai aprender muito. Mas eu não tenho dúvida que a mudança no trabalho vai ser muito grande, né? Para pior, eu acho, né? menos emprego, renda menor. E eu sou um pouco cético, eu acho que as pessoas não vão tirar um aprendizado, não, dessa... Eu acho que seria legal as pessoas ficarem mais interiorizadas. Eu não sou religioso, mas seria legal se as pessoas dessem menos valor para as coisas materiais e ficassem mais espiritualizadas, mas eu sou um pouco pessimista quanto a isso, quanto a essência do ser humano. certo. E em relação aos contatos com a sua família, com o seu filho, né? O senhor tem conseguido lidar com isso, de conseguir conversar com a sua família, né? Como é que tem sido essa experiência de interagir mais online, mais pelo computador, mais pelo telefone ou por outras formas, do que realmente encontrar as pessoas? Não, não, é mais... Pessoalmente, eu acho até assim, a gente não tem como negar que a tecnologia nessa hora está dificultando. Imagina se essa pandemia tivesse acontecido numa fase da história em que a gente não tivesse essa possibilidade que a gente está tendo agora, né? Já pensou você não ter como conversar com uma pessoa distante? Aí ia ser muito pior. Eu acho que aí ia ser... As pessoas iam enlouquecer mesmo, né? Porque não iam poder nem amenizar, né? a distância física com essa proximidade digital, né? Então, eu consigo porque eu estou numa... Eu tenho uma condição econômica que a gente tem acesso a esse tipo de tecnologia, né? De ter um aparelho para poder conversar, uma conexão para poder conversar. E fisicamente, eu vejo o meu filho, né? Respeitando o distanciamento que não ofereça risco nem para ele nem para nós, né? E os outros parentes todos eu vejo a distância. Minha mãe eu vejo a cada 15 dias. Eu vou para São Paulo, mas fico distante dela. Mas os amigos, né? Não dá para encontrar os amigos. Isso é difícil. Para mim, é muito difícil. Eu dou muita importância aos amigos. Certo. E tem alguma coisa que o senhor não falou? Alguma coisa que o senhor gostaria de comentar e eu não perguntei? Ou algo nesse sentido? Então, assim, eu achei que eu poderia ser útil, né? O meu depoimento. Porque eu estou me aproximando dos 60 anos, né? Aqui um mês e pouco eu faço 60. E eu ainda, embora não more mais no interior, ainda vou, né? E no meu bairro, por exemplo, que é a Bela Vista, o Bixiga, que minha mãe ainda mora lá, eu percebo que, assim, tem traços ainda da minha infância, né? Traços de casas, né? Ruínas, né? praticamente. Mas, socialmente, não existe mais nada de uma fase que eu tive que foi muito rica para mim, para muitas pessoas, né? Que passaram pela minha fase. Então, e como eu fiz história, eu acho que, de certa maneira, embora eu não seja professor, não seja pesquisador da área, eu acho que achei que poderia ser útil o meu depoimento, né? Sobre essa São Paulo que eu vi, essa esse Bixiga que eu vi, né? E que não existe mais, né? Socialmente. Sim, com certeza vai contribuir. Talvez eu até, assim, é rico, talvez eu até qualquer dia eu perco um pouco a preguiça, confesso para você que é preguiça, e eu pare de ler tanto e comece a escrever sobre essas coisas. Aí, vou mandar para você. Ah, por favor. A gente tem contato com a gente, sim. A gente tem, sim, interesse nesse tipo de coisa. Acho que é por isso que a gente faz esse tipo de pergunta, né? Para saber, realmente, como era a vida da pessoa, como era o contexto em que essa pessoa vivia, né? Na infância. Porque, realmente, muitas coisas vão se perdendo. É, e eu acho, assim, só para concluir uma coisa que, para você ter uma ideia da importância que teve o bairro para mim, eu tenho um grupo de cinco, seis amigos, cinco amigos, que a gente ainda se comunica agora pelo Zoom, pelo WhatsApp. São os amigos que eu conheci com dez anos de idade, que eu mantenho contato até hoje. Um deles, eu conheci com oito anos de idade, mora nos Estados Unidos, eu tenho contato até hoje. Então, são amigos, se eu estou com 60, são amigos que eu vou ter para o resto da vida. E eu acho que isso é uma coisa da minha época do bairro. Certo. E o senhor tem esses amigos a vida toda? Houve momentos que vocês se afastaram mais? Ou sempre mantiveram contato? Olha, teve um momento que a gente teve um afastamento, mas não foi afastamento por desavenças pessoais ou por que a cabeça mudou. Foi por questões de sobrevivência mesmo. Você sair da cidade, um trabalha demais, não tem tempo, aí faz com que você nasce filho, você tem que se dedicar mais ao filho. Hoje, todos têm filhos adultos. mas desse período que eu conheci, um deles eu conheci aos oito anos e os outros eu conheci com dez anos, foi no primeiro ano do ginásio, esses eu tenho amizade até hoje. A gente se fala toda semana. Certo. E a última pergunta, então, como foi para o senhor a experiência de contar a sua história para o Museu da Pessoa? Como é que você se sentiu? Muito bom. Primeiro, assim, eu gosto de contar. Eu acho que... Eu gosto de conversar. Acho que conversar é muito bom. Conversar com gente inteligente que está melhor ainda, com gente que sabe perguntar, né? Como você. Obrigado. Eu me senti muito bem porque, assim, você contar a tua história, eu acho que é um exercício de autoestima, né? eu acho que contando fatos prazerosos ou não da tua história, de certa maneira, você... É uma necessidade mental e física, né? É meio que um suor, assim. Então, eu me senti... Quando eu fiquei sabendo do projeto, né? Falei, olha, não sou muito... Não sou muito... Vaidoso, né? Nem um pouco vaidoso, mas eu falei assim, olha, acho que eu tenho coisa interessante pra contar. Me senti muito bem. Fazia tempo que eu não tinha um papo tão longo com alguém como agora. Ah, que bom, né? Que bom significa que se que rendeu é porque era uma boa história. É, não, e nessa época de pandemia, isso aqui é muito bom. Eu te agradeço. Ah, bom. Bom, eu agradeço pessoalmente e o museu também agradece ao senhor. É, porque é o seguinte, Genivaldo, né? Isso, Genivaldo. Genivaldo, eu acho que uma das coisas mais caras hoje, caras que eu digo no sentido do termo de custar mesmo, não materialmente, mas pra... É o tempo, né? Hoje, você dispôr de tempo pra... Alguém te dispôr de tempo pra você e você dispôr de tempo pra outra pessoa é uma coisa muito difícil hoje, né? A gente tá num momento que você vê um clipe, você vê um minuto, muda o... A vida hoje é controle remoto, né? Você liga a televisão e fica zapeando. Ninguém tem paciência pra sentar e conversar. Então, você... Alguém que te ouça, como você tá me ouvindo, é... E alguém que converse com você dispõe desse tempo é muito bom. Não tem preço. É verdade. Realmente, hoje em dia, digamos que a escuta não está muito na moda, né? A gente tenta fazer a nossa parte aqui. Muito bom. Bom, então, estamos finalizando. Eu vou interromper a gravação, mas aí eu vou passar alguns recados pro senhor, tá? Então, eu vou mostrar